A prévia da inflação oficial medida pelo índice de preços ao consumidor amplo ganhou força de janeiro para fevereiro, passando de 0,31% para 0,54% segundo o IBGE. Essa foi a menor taxa para o mês de fevereiro desde 2012. Em 12 meses o índice desacelerou para 5,02%. Em janeiro, nessa mesma base de comparação, o IPCA acumulado havia chegado a 5,94%. Em fevereiro deste ano a taxa foi de 1,42%. Em fevereiro o aumento de preços foi puxado pelo grupo Educação, cuja alta chegou a 5,17%. Legenda Adriana Zanotto